Para quem não me conhece, eu já tenho uma vida no Brasil de quase 45 anos. E eu me sinto arquiteto brasileiro, represento o Brasil em vários eventos nacionais e internacionais. Então, eu tenho um monte de coisas para mostrar. Não vou mostrar tudo, porque não vou mostrar tempo. Mas o Rubem me acabou de dizer que vocês estão estudando algo a respeito de alguns projetos nossos, como o Casarão do Carmo. Eu não sei como o Rubem apresentou, mas acho interessante a gente fazer uma outra apresentação. Porque isso pode, já que vocês conhecem o projeto, pode gerar um debate que pode ser positivo para todos nós. Principalmente para mim. Porque esse tipo de crítica no Brasil se faz muito pouco. E o enfrentamento de ideias, no qual as escolas deveriam ser os espaços adequados para esse enfrentamento de ideias, é também bastante difícil. Bom, eu vou começar por um assunto que eu fiquei um pouquinho assustado. Nós fizemos, faz poucos meses atrás, um voo de helicóptero para tirar fotografia junto com o Finotti, que é um fotógrafo que todo mundo conhece. É para tirar fotos dos trabalhos que temos feito por aí. Então, percorrimos Osasco, fuimos a Guarapiranga, fuimos até a Zona Norte, a ver o Rio das Pedras lá, que fazia muitos anos que a gente não via, para ter fotografia para uma apresentação. E, acreditem, não preciso expor este assunto, mas cada um destes trabalhos tem sido trabalhos nos quais a gente tem... Nós não somos comerciantes com arquitetura. A gente se envolve, se envolve de corpo e alma com os trabalhos, tentamos sempre estabelecer uma reflexão muito clara e nada teórica, mas temos uma reflexão e um envolvimento com os trabalhos imensos. Então, quando a gente vai pelo helicóptero e vê aqueles projetos, todos eles demoramos, de repente, dois, três anos para fazer os contratos, para fazer os projetos, para fazer os executivos, para acompanhar a obra, um volume de trabalho, uma quantidade de envolvimento sobre o trabalho, uma quantidade de gente, de órgãos públicos e privados e escritórios que formam parte dessa estrutura para poder conseguir aquele projeto, visto do ar, de repente, aquele esforço parece uma piada. É uma piada. É como jogar água mineral no mar. Porque a cidade, na verdade, do jeito que se espalhou em São Paulo, vista do ar, não de 10 mil metros de altura, vista de 300 metros de altura, é realmente assustadora. Então, a gente começou a pensar, bom, o que nós estamos fazendo? Eu me perguntei, será que está valendo a pena este esforço, que é uma coisa extremamente pontual? Então, como deveria ser feito realmente para que este esforço tivesse uma forma de se espalhar de uma maneira mais eficiente para transformar, digamos, a cidade? Porque isso é o que nós sempre estamos fazendo. Quando fazemos o projeto, a habitação popular não é um problema de quantidade, não é um problema técnico, não é um problema construtivo, é um problema de como você constrói a cidade. Então, evidentemente que esses pequenos trabalhos, que não foram pequenos trabalhos, no marco de uma cidade como São Paulo, não são absolutamente nada. E não acredito que eles estejam influenciando em uma transformação. Não acredito. Não acredito porque você realmente se desanima. Então, começamos a pensar como a gente poderia estabelecer uma condição diferenciada. Mas isso depende do poder público, porque quem quer trabalhar na cidade depende do poder público. E depender do poder público depende de suas políticas, dependendo de sua estrutura administrativa, que é extremamente complicada. Vários que trabalham aqui nos concursos estes que se fizeram ultimamente no Rio e em São Paulo, estamos vendo que eles estão resultando em um certo fracasso. Fundamentalmente no Rio de Janeiro, eu acho que é um fracasso. E em São Paulo, em certa medida, é um fracasso. E o fracasso é muito maior quando a gente analisa historicamente o dinheiro que está sendo envolvido no plano federal, com minha casa, minha vida. E os resultados que estamos obtendo, essa condição histórica, que é absolutamente excepcional, o resultado está sendo realmente um desastre. Eu, pelo menos, sei lá o que eu penso. Então, se eu vou mostrar uns números, assim, um pouquinho preocupantes. Eu não sou nem sociólogo, nem antropólogo, nem esses especialistas em números, porque eu acho que a cidade não se transforma como um problema de números. Digo, tem muita gente ainda que acredita, a Caixa Econômica Federal acredita que a qualidade da arquitetura se faz através de um manual de números. Isso é um erro escandaloso. Então, 7 bilhões de habitantes, hoje, se considera a população do mundo, dos quais 3 bilhões, 50%, não, 3 bilhões moram nas cidades. Pode ir por causa do seguinte. E um bilhão, se considera que moram em condições, digamos, em algum lugar podemos chamar de favela, eu chamo de moram em áreas urbanas críticas. Aqui podemos comparar, de 7 bilhões, 3,5 moram em cidades, 1 bilhão, 28% da população mora em áreas urbanas críticas. Isso, a, digamos, a projeção, estas projeções, não são para acreditar muito nelas, nós já vivimos várias épocas passadas em que as projeções, já para o ano 2000, era que o mundo era impossível de ser sustentável. Passamos o ano 2000 e nós estamos vivos ainda. E, de 7 bilhões, desculpa, então, de 7 bilhões, até 2040, passamos para 9 bilhões. Esses são números. O seguinte. Então, desses 3 bilhões que estão morando nas cidades, nós vamos ter, em 2040, 72% da população mundial, 6,5 bilhões, morando em áreas urbanas. Em áreas urbanas não, morando em cidades, não? Então, quer dizer que nós temos, vamos ter um crescimento das cidades de 150%. nós temos, no Brasil, coisa curiosa, a população se concentra nas cidades, 86% da população está concentrada nas cidades. Ainda maior que nos Estados Unidos. Curiosamente, a China tem um índice relativamente baixo, mas com uma tendência a subir. Argentina e Uruguai, curiosamente, estão praticamente iguais. Ou seja, tem... Bom, no Uruguai, todo mundo mora em Montevideo, então, é evidente que a concentração urbana é quase lógica. Isso está fácil. O único número confiável existe aqui, não tem dúvida. depois na Índia, ainda temos uma vida interior não urbana, e no Japão, eu acho que também todo mundo mora em Tóquio, o resto está vazio. Então, temos que nos preparar realmente para uma... Eu me pergunto, em mãos de quem está a cidade? Em mãos de funcionários públicos, nós estamos vivendo em São Paulo, no Rio, em Salvador, nós estamos... Nós fizemos, estamos fazendo projetos para o poder público que nunca vistos, não? Projetos, assim, de planejamento urbano de... 1.600 hectares em São Paulo. O Arco do Futuro era um projeto de quase o tamanho de Manhattan, não? Coisa de louco, não? Também. Eu digo, analisaram um pedaço de cidade que tem o tamanho de Manhattan. Em Salvador, estamos fazendo áreas de 25 quilômetros quadrados dentro da cidade. E isso é uma coisa nova. Então, quer dizer, existe de repente um despertar em qual os responsáveis, os poderes públicos, inclusive as escolas, não? Porque, digo, 20 anos atrás ou 30 anos atrás, nas escolas, a questão urbana não era um problema a ser estudada. Bom, agora parece que estamos percebendo que o assunto da cidade, alguém tem que se responsabilizar por ela. não? Então, em mãos de quem não vai acontecer? Então, na verdade, até hoje, isso ficou em mãos de, digamos, da pressão imobiliária, está em mãos das questões viárias e rodoviárias, mas os arquitetos urbanistas brilham pela ausência. Então, na verdade, nós somos, nós somos responsáveis por este, o exercício deste, desta área do conhecimento. eu digo, se nós não assumimos isto, nós vamos perder a grande oportunidade pela qual o Brasil está despertando agora. Bom, eu comecei a analisar que algo que nos dê um pouquinho de ânimo, que foi, bom, nas duas revoluções industriais de 1750, 1850, as cidades eram um caos, absolutamente um caos. Nas ruas não existia saneamento, os banheiros, as ruas eram, os banheiros eram os porcos que comiam as fezes humanas e os cavalos que deixavam as cidades em uma espécie de estábulo. Não era, então, tinha doenças, tinha, problemas absolutamente, aparentemente, a gente lendo alguns artigos da época, as Paris, Londres, eram, eram, eram impossíveis de ser transformadas. Já era um desastre no qual não existia. Tanto era que os primeiros planos em Londres eram fugir da cidade e fazer coisas, o homem tem que voltar para o campo e tem um monte de exemplos ao respeito no curso de História você deve ter estudado isso. Põe a seguinte. Então, temos algumas imagens, por exemplo, inclusive, de Londres. Põe a seguinte. Londres, a Revolução Industrial trouxe situações escandalosas. Isto, em Paris, por exemplo, em 1900 e ainda temos fotos de Paris de 1950. essa terra, isso é de 1950, mais ou menos. Ou seja, estamos vivendo o drama das populações urbanas não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Em quais, ou seja, isso é de 1960, essa fotografia aqui. em 2006 e essa em Madrid. E esta, curiosamente, nos Estados Unidos. apesar de que aqui existe aparentemente um projeto. Depois vemos novas ações de Santiago de Chile, por exemplo. E nem que falar agora, acho que tem aí algumas fotos. A seguinte. Por exemplo, essas chamadas cidades fantasmas, não? Da China. surgem centenas de cidades com esta cara, não? Com esta cara. Cidades novas, não? Tem um que fez até a Torre Eiffel. Fiz a Torre Eiffel. Na China, isto é recente, não? Isto é recente. Ou seja, são depósitos, são depósitos de pessoas, depósitos de prêmios. eu... eu... então... então, para aí. Então, muitos de vocês já conhecem esse projeto nosso de Paraisópolis. mas eu vou insistir em colocar para vocês o que é importante que não é um projeto, isso é uma reflexão. Isso é uma reflexão que nos dá uma... eu acho que, para mim, é uma... é uma luz sobre a qual nós podemos extrair desta reflexão algo que está, digamos, além do projeto. Então, você tem uma condição destas aqui, tem várias aqui, isto, Paraisópolis, o Rubem falou uma coisa, esta é quase a caricatura de São Paulo, da sociedade de São Paulo, isto convive dentro das áreas mais ricas da cidade de São Paulo, nós temos esta condição. Esta área são... e dele Salvati fez um livro que vocês devem ter já analisado que se chama Cidade em Pedaços, não? E ela estabeleceu uma fórmula para medir a exclusão dos, digamos, das áreas da população urbana, o grau de exclusão. Então, ele fez uma fórmula complexa onde você mede o grau de exclusão. Então, nós, quando começamos a analisar Paraisópolis, nós começamos a analisar essa fórmula da exclusão. Então, quando aplicamos a fórmula da exclusão, nós chegamos à conclusão de que esta área não é uma área excluída, nem socialmente, nem excluída, digamos, das vantagens de viver na cidade. Ou seja, tem comércios, tem transporte, tem... todo mundo está empregado, tem rádio própria, tem televisão, tem hospitais, tem escola, ou seja, não tem exclusão. mas tem um índice que não é mensurável, que é o índice de um âmbito urbano. Ou seja, aqui não existe esse âmbito urbano. Então, nesse aspecto, ele está excluído, sim, está excluído sobre um índice que não é mensurável. Toda a história do fazer arquitetura vai sempre desses dois opostos. não existe outra maneira. É como aquela fórmula matemática do triângulo, não tem figura menor que aquela. Pronto. Então, a arquitetura não tem outra opção que não seja estas duas. Primeiro, o trilito, são as três pedras. É um monumento que tem um significado em si. Ele demonstra um grau de conhecimento do ser humano. Então, ele consegue fazer um monumento através de três pedras. Muito bem. Então, ele tem um valor como objeto. É o seguinte. Então, de repente, ele faz o crombler. Ele coloca vários trilitos juntos e, na verdade, ele está fazendo o quê? Está formalizando, está definindo um espaço. Então, o trilito já não é mais um objeto isolado. O trilito está em função de que ele gera um espaço. Então, na verdade, se não temos toda esta arquitetura, qualquer coisa, qualquer projeto, ele vai sempre em um aspecto ou no outro. Não é que um é melhor que o outro. Simplesmente, são dois elementos diferentes são um ferramental que nós temos que conhecer. Eu sempre faço uma... Eu vou fazer aqui. Vocês me deixam fazer? Eu vou fazer... Uma folha de papel. Eu faço sempre isto. Ah, não tem. 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 este é um espaço, não? Certo? Então, eu... Eu tenho aqui um... uma forma. Então, eu tenho um... um boneco aqui. Eu coloco o boneco aqui. Onde o boneco está? antes de fazer isto? Este espaço aqui, é um espaço difícil de descrever. Enquanto que este espaço B aqui, este espaço é mais fácil de descrever. Eu tenho um objeto fácil de descrever, e um espaço difícil de descrever. Então, eu tenho aqui, eu estou parado aqui. Eu estou... onde? estou fora do objeto. Certo? Estou, digamos, no espaço externo. Se eu me coloco aqui, onde eu estou? Estou dentro do objeto. Agora, se eu faço isto, eu tenho dois espaços descritíveis. Este é um espaço descritível, facilmente descritível, e este é um espaço descritível. Quando eu estou aqui, onde eu estou? Estou dentro do espaço A. E quando eu estou aqui, estou dentro do espaço B. Ou seja, existe uma diferença de visualização deste assunto quando eu estou aqui, que eu estou dentro ou fora. Enquanto aqui, estou dentro de um ou dentro do outro. do espaço B. Então, isso é... Vou passar ao seguinte. Então, tem um exemplo que é bastante o seguinte. Que é bastante... bastante... Em 1931, foi feito um concurso internacional para o Palácio de Ossobio. E Le Corbusier não ganhou o concurso. Mas Le Corbusier ficou famoso. Em todos os livros do mundo está este projeto que é extraordinário. Estamos em 1931, não? Ele imagina toda a herança da arquitetura da arquitetura do século XIX. Então, ele... ele aparece com um... um objeto, digamos, frente ao Volga, não? Que seria o Palácio do Sol. Então, isto é o trilito. É um objeto que tem sua força pela sua forma e nada mais. Então, é o seguinte. Aqui está... É... É... uma máquina absolutamente extraordinária. É o seguinte. Então, curiosamente, no mesmo concurso, Auguste Perret faz a sua proposta, que era um francês que, na verdade, Perret era engenheiro, não? Acho que era engenheiro. Engenheiro-arquiteto, mas era de formação de engenheiro. Auguste Perret faz a proposta para o Palácio do Sol. E olha que curioso o que ele faz. Ele faz o Kromlech. Ou seja, ele constrói até umas massas maciças apenas para definir uma praça que era, de repente, o lugar onde o povo se concentra, que era um pouco a essência do comunismo. A essência era isto. E aí, vamos ver o seguinte. Então, nós vemos, por exemplo, aqui as construções existentes e vemos como ele, por exemplo, mimetiza um pouco, se mimetiza com o entorno e gera um espaço vazio. Então, na verdade, você vê que nestes dois exemplos nós podemos resolver o problema das duas maneiras. Ou através de um objeto ou através de um espaço. Ou através da combinação dos dois. isso. Aí, isso depende de como nós interpretamos a realidade. E essa é uma palavra-chave. Fatos não existem, existem interpretações. Então, bom, este é o ganhão e não foi construído por sorte, não? Então, podem ir em frente. investigamos o modo de operar a arquitetura sem outra pretensão de estabelecer teorias ou metodologias modelares. Pelo menos, isso é o que nós fazemos. Consideramos o problema da habitação, eu já falei para vocês, de interesse social como um problema de interesse urbano, ou seja, como construímos a cidade. Habitação não é um problema de construção e de quantidade. Essa é uma grosseira confusão. O segundo. Pode passar. Então, aqui vemos, curioso, essa é uma cidade dentro da cidade. Quando fizemos, entramos neste trabalho, aqui tinha mais ou menos 80 mil habitantes nesta área, que eram Esqueci a área exatamente. Bom, já vou me lembrar. Bom, aqui dá para ver, esses são apartamentos de um milhão de dólares e aqui volta. E aqui temos uma concentração, uma invasão que aconteceu pelos anos 60, mas tem uma característica muito especial. E aqui começa a reflexão que olhar do arquiteto urbanista sobre a realidade. Isto não está nos livros. Então, não deixa para trás. Então, aqui nós vemos umas marcas curiosas, ou seja, tem uma estrutura urbana que foi realizada, tem asfalto, guia, água, esgoto, telefone e iluminação pública. Ou seja, foram feitos toda a urbanização, foram vendidos os lotes, mas os lotes as pessoas não construíram, demoraram construir e começou uma ocupação muito rápida e ainda estão brigando, os proprietários estão brigando com a comunidade aqui junto com a prefeitura. Então, quer dizer, aqui existe uma ocupação curiosa, uma ocupação sobre uma estrutura, uma estrutura urbana legível, coisa fundamental. Por quê? Nós aprendemos que a legibilidade da estrutura urbana é uma condição democrática, digamos, de cidadania. Então, vamos lá. Seguindo. Então, aqui temos os apartamentos, estes apartamentos que têm uma piscina por andar, imagina, com uma vista absolutamente extraordinária. Eu acho que eles não têm coragem. Eu passei várias vezes, tinha vários apartamentos à venda, porque acho que a pessoa não tem coragem de sair e usar a piscina na frente destas condições. Bom, o Argan fala uma coisa que eu tenho pendurada na minha sala, que diz que as cidades são ambientes de resistência e sabemos que a relação positiva ou negativa com o ambiente determina a saúde física, psíquica e moral dos indivíduos e grupos sociais. Então, isto também é importante. Entendemos o projeto como instrumento de invenção de propostas. Ou seja, o projeto, nós não inventamos primeiro uma teoria, sino que usamos o próprio projeto para encontrar, não fazemos uma resposta literal a um problema, e sim uma interpretação. O objetivo é contribuir para uma constituição de uma cultura de projeto. Então, vamos passar isto um pouquinho rápido. Primeiro, começamos a entender qual é a estrutura pública que envolve esta área de invasão. Esta estrutura pública, começamos a entender quais são os elementos estruturais, quais são os elementos de conexão transversal e de que maneira, por exemplo, eu posso estabelecer uma centralidade que se conecte com lógica, com lógica, digamos, triangular entre as escalas, as escalas do bairro e as escalas da cidade. Então, esta é uma estrutura viária que pretende ler ou, digamos, o degradê entre os espaços de vida diária e a conexão desses espaços depois com a estrutura da grande cidade. Então, segundo, aqui soltamos o layer correspondente para entender a lógica de lo que nós estávamos propondo. Ou seja, quer dizer, bom, fizemos, tá bom, seguinte, fizemos maqueta por uma coisa fundamental para entender a geografia que nós temos por baixo daquela área urbana. E nessa geografia encontramos pontos curiosos, como os grotões, os três grotões, essa área que acho que você está estudando aqui. e aqui tem o córrego principal que são aqueles elementos que nos induz a entender que podem ser elementos que podem nos dar identidade. Assim, aí colocamos as casas uma a uma, né? Bom, pode continuar. Bom, essa é a realidade. autoestima da população com uma condição desse tipo é bastante complicada, não? Mas vamos em frente. Bom, então vamos ver. nós encontramos com com esta condição urbana. Estão me deixando no... Então, esta condição urbana não é nada diferente de qualquer cidade interior do Estado. Não é nada diferente. ou seja, nós vemos que as pessoas têm automóveis, têm carros, têm comércio, têm todo, têm revestimentos corretos, têm balcões, têm iluminação pública. É o seguinte. Aqui, por exemplo, são uma condição digamos que isso não é crítico. não é crítico. É o seguinte. Então, quando olhamos nas plantas, nós percebemos o seguinte, que estas imagens acontecem na estrutura pública que já existia anteriormente. Então, vamos entrar agora dentro das quadras. As quadras têm exatamente 200% por 100%. Então, à medida que nós entramos nos quadros, pode-se continuar. Começa a acontecer um certo deterioro. que não é o seguinte. 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 curiosa. Nós temos uma favela dentro da favela. Então nós temos perímetros que não são críticos e temos interiores que são críticos. Essa é a primeira grande observação. Então, essa grande observação nos diz o seguinte. Bom, se eu construo uma estrutura pública de qualidade legível conectada e, digamos assim, reconhecível como uma estrutura urbana estrutural, a pessoa que está na frente dela, ela se sente cidadã. Se sente cidadão e ele que faz. Independente se ele é proprietário ou não da terra, ele investe na sua localização. ou seja, ele constrói também a cidade. Bom, isso demonstra que não existem lugares para para o lazer. As crianças brincam em cima dos lajes. O seguinte. E quando as as vielas internas elas têm sentido, porque o assunto do sentido quando a viela tem sentido, ou seja, uma ação de projeto seria dar sentido a algo que não tem sentido. o que dá sentido? Vamos dizer, eu eu tenho acesso a uma viela aqui, eu tenho acesso a uma viela aqui, e se essa viela aqui conecta dois pontos reconhecíveis na estrutura preexistente, ela tem sentido. se ela chega aqui e volta, então ela se torna um beco sem sentido, que pode ser perigoso e que não é reconhecível. então vocês veem que apenas uma viela que tem algum sentido, ela já é usada para fazer pelo menos um elemento de comunicação. Ou seja, é um elemento de relação social que é absolutamente fundamental. A seguinte. Então, este é o ponto que eu queria chegar e que é o ponto mais importante da reflexão. Então, quando a viela encontra a estrutura visível, a estrutura preexistente. Então, de repente, esta é uma boa solução. Vamos embora. Então, começamos a analisar os pontos cegos. Pode colocar assim. E desses pontos cegos começamos a pode colocar assim. pode colocar assim. Começamos a verificar se todas essas vielas podem chegar a um lugar que me distribui com as outras vielas. Nós podemos dar um sentido a uma ação. Isso é dar um sentido a uma ação. Mas, também, é, pode ser um pouco perigosa esta situação porque, na verdade, a animação que existe nas estruturas existentes e já consolidadas, não tem contato direto com este espaço. Isso faz desse espaço estar excluído da estrutura reconhecida. Assim. Então, nós pensamos outra coisa. em vez de fazer um ponto central que dê sentido às circulações, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma espécie de, eu tinha aqui uma maçã mordida, assim, que é um, eu tiro um pedaço, não? Mas, eu chego a um ponto no qual, por exemplo, se existem vielas cegas, as vielas cegas não têm mais de 10 ou 15 metros, que isso é perfeitamente possível. Por exemplo, nos casos de casa à frente e casa ao fundo, se você, se você, essas pequenas circulações que podem ter 15, 15 metros, ele faz com que quem está aqui atrás participe do espaço público. Então, isto se transformou no espaço público. E aquilo que é mais interessante é que essa borda, que é uma borda formal, de repente, eu dou a ele continuidade. Então, aí pode existir uma autotransformação. Ou seja, o indivíduo se sente que está na frente de um espaço público que tem sentido, que conecta todas as vielas, então, isso pode nos dar uma ação de projeto extremamente peculiar. Ou seja, não é uma transferência de uma questão da cidade formal à cidade informal. Não nos estamos transferindo. Estamos usando o projeto como instrumento científico de pesquisa. Então, isto pode ser uma saída. Nós conseguimos trabalhar este assunto e chegamos à conclusão que o interessante seria fazer, unir duas condições semelhantes em dois quartos não é semelhantes. Isso, nós faríamos uma remoção de pessoas aqui que contabilizamos em uma certa quantidade que estariam colocadas, por exemplo, neste prédio que aparece aqui no meio. Aqui existe também outra coisa, aqui existem alguns prédios de complementação, quando aparecem umas coisas nos dentes que não são interessantes aos efeitos de definição desta linha pública, porque é a continuação desta linha pública, nós fizemos essas tipologias que se adaptam precisamente a um lugar específico. Assim, bom, a este nós chamamos de esse prédio que estabelece uma condição peculiar, pode colocar assim. Isso, lamentablemente, ficou, o projeto ficou apenas nestes croques, assim. Pode colocar. Então, aqui se vê uma coisa curiosa, não? Nós aqui, ou seja, nós estamos lançando livros sobre esses trabalhos, o livro se chama O Terceiro Território. Então, aqui, na verdade, nós chamamos a este O Terceiro Território, porque, digamos, fazer uma cidade com apenas estes elementos soltos, não? Digo assim, ah, eu vou derrubar tudo e vou fazer isso. isso, na verdade, estou substituindo um território por outro, não sei qual dos dois é melhor. Então, mas a mistura dos dois é que damos um novo sentido, uma nova lógica, não? É o seguinte, pode passar assim, nós chamamos situações por infiltração, não? São cunhas, ou seja, nós estamos infiltrando urbanidade, infiltrando urbanidade. De repente, esta é a chave, por exemplo, para fugir desta ideia que nos deu este voo de helicóptero, de que a transformação da cidade pode ser feita fazendo conjuntos muito grandes às vezes, mas que em relação à cidade não tem efeito nenhum. Pode ser assim. Então, aqui fizemos alguns exercícios de desenho, como seria, pode ser assim, como isto apareceria dentro da cidade, daria relações extremamente curiosas, o seguinte, aqui, aqui era um passo nós começamos a fazer já o projeto básico, como isto, olha as vielas como começam a ter lógica, de conexão, aqui, aqui, a seguinte, inclusive, já em detalhe, aqui embaixo teria espaços de lazer, pode ser comércios até, então, essas frentes, por exemplo, aqui, pode-se encaixar essas tipologias específicas, pode passar, pode passar. Então, esta é uma, a visão do projeto que chegou a uma fase de, de pré-projeto ainda, mas, por um problema político, nós tínhamos que mostrar alguma coisa, nós mostramos, primeiro, fortalecemos esta, o vale, como, elemento central da cidade, que conecta, justamente, as duas conexões, com, a Giovanni Gronchi, então, ela seria, digamos, o conector com a estrutura da cidade. Pode passar. Estas áreas que nós vemos aqui, desculpe, aqui, estas são áreas, eram áreas de, já estabelecidas no plano diretor como ZEIS. então, os, tinha áreas de altíssima declividade que tinha que remover as pessoas por um problema de segurança e essas seriam relocadas nestas áreas urbanas. Bom, aqui começamos a inventar coisas como, por exemplo, evitar os postes, não é? Porque, em passeio, como vimos lá, que tem 90 centímetros e o poste tem 60, ou tem 40, você não tem passeio. Isto é usual, é usual em várias cidades do mundo, de fixar a iluminação pública nas construções desistentes e colocar árvores no meio da rua. Sim. Bom, o córrego era, de um lado, verde, para, aqui você aumenta três vezes o volume de água no momento das grandes chuvas, e esta rua era a rua comercial, que marca este eixo de centralidade. bom, isto também, por exemplo, a prefeitura estava contratando as engenharias para fazer muros de arrimo, porque tinha deslizamentos. Bom, como vamos fazer muros de arrimo? Nós poderíamos pensar o muro de arrimo junto, por exemplo, com a habitação, com as construções, porque eles podem formar parte de uma estrutura única. não fomos ouvidos. Bom, pensamos também, por exemplo, que aqui atrás está Paraisópolis, e estes são os pontos de conexão de transporte público de alta capacidade. Então, a gente até ensinou de projetar isto como um terminal de ônibus, não terminais, como pontos de ônibus, que tem uma quantidade imensa de transporte público no lugar, e aqui o uso do transporte público é muito alto, e isto aqui tem bancos, tem telefone, tem policiamento, tem banheiro, etc. Sobre o lixo também, nós pensamos em uma solução que foi colocada lá, a colheita se faz através de motocicletas, e com um carrinho se deposita nestes pontos, estes pontos são coletados pelo cabelo. Bom, pode passar o seguinte, aqui tem a maqueta definitiva, ou não, definitiva, esta maqueta foi para Bienal, aqui tem uma definição do terceiro território, que na verdade foi elaborada por Ana Mari Samer, professora da Mackenzie, que diz uma coisa com muita clareza, não há oposição ao paisagem, seja ela construída ou natural, tampouco uma vontade de integração, nem tão simplesmente evidenciar, trata-se de um campo comum onde um supõe o outro, isso está acertadíssimo. Então, essa é uma superposição fotográfica, e naquele momento, não sei, hoje, o crescimento da cidade aqui no centro era menos 1,4%, ou seja, ela tinha um decrescimento da população. E nesta área tinha 14% anual do crescimento da população, de qual 70% tem menos de 16 anos. isso. Então, este é o futuro do Brasil. E isto é muito bonito como conceito, como ideia, não? Que é o que nós fizemos. A gente desenha a cidade, mas a cidade nos desenha e nos diz como nós temos que fazer. Isso é o que nós fizemos. Acredito. eu acredito. Então, tem gente que diz que ideia interessante, que novidade. Na verdade, não tem novidade nenhuma. O que nós fizemos não tem nenhuma novidade, absolutamente nenhuma. Depois da queda do Império Romano, a dispersão da população foi uma calamidade. Porque as pessoas começavam a ocupar, por exemplo, acampamentos militares dos romanos para não estar expostos às invasões bárbaras. E começaram a construir com o que tinha na mão. Pedra, palha, madeira. Então, se fizeram favelas. é curioso que estas cidades que foram depois do Império Romano, elas se começaram a transformar. Começaram a aparecer indústrias, começaram a aparecer trabalho, começaram a aparecer uma população ativa. e as famílias que enriqueciam não saíam da cidade e montavam sua própria cidade. Então, na verdade, quando chega o Renascimento, início dos 400, as transformações se fazem em cima das estruturas medievais. então, a gente vai, por exemplo, a Firenze, por exemplo, e você fica espantado quando você anda por uma roelinha, que às vezes tem roelas que tem dois metros e meio, que são, as prédios não têm muita ventilação, e de repente você chega à Piaça da Senhoria, você fica maravilhado. então, quer dizer, este é um terceiro território, ou seja, existe uma superposição de uma nova estrutura sobre uma estrutura existente. Então, na verdade, nós fizemos isso, nada mais do que isso. Então, nós não inventamos nada. Não existem coisas novas, existem materiais novos, mas ideias novas não existem. Existem interpretações, novas. Isso é diferente. Na verdade, eu, não sei se aqui o professor Ruben ainda continua sendo músico, mas, eu aprendi isso com a música, não? Na música, você, você não tem, bom, eu até trouxe para vocês o assunto da música para falar sobre o assunto da interpretação. Então, não, não. não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 É A PREGUNTA MÁS ABSURDA QUE EXISTE O SEA TODO ESTÁ VIGENTE NÓS TEM NADA OU TRAPASSADO ESTÁ TUDO VIGENTE TODO LO QUE HUMANO NOS INTERESSA ENTÃO NÓS TEMOS QUE OLHAR NO PASADO POR EXEMPLO EU NÓS QUANDO NÓS FICEMOS ESTÁDIO E FORTALEÇA E A BASE TEM UNA DECISÃO TOMADA NA ESTRUTURA DO ESTÁDIO QUE PARTE DE UNA REFLEXÃO FEITA POR PALÁVIO NU PALÁCIO DE LA RAGIONA NÃO É VENESA QUE ESTÁ DO LADO DE VENESA A CIDADE QUE ESTÁ DO LADO DE VENESA QUAL É? VIGENÇA É VIGENÇA POR EXEMPLO PALÁVIO ADOTA UM SISTEMA QUE CHAMAMAS QUE FUE O MESMO QUE NÓS ADOTÁMOS PARA FAZER O ESTÁDIO ENTÃO ESTÁ TUDO VIGENTE DO QUE VALEM SÃO AS INTERPRETAÇOAS COM CERTEZA POR EXEMPLO NA ÉPOCA QUE BACH FEZ A COMPOSIÇÃO ESTO SE TOCAVA DE MANERA DIFERENTE A SONORIDADE ERA DIFERENTE OS INSTRUMENTOS ERA DIFERENTES MAS TODO ESTÁ VIGENTE POR AMOR DE DEUS ENTÃO 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 AQUI EU QUERIA E JÁ QUE TENHO ESTE DESENHO AQUI EU QUERIA SÓ FAZER EU VOU MOSTRAR MAIS UM PROJETO E DEPOIS NÃO? DEPOIS VAMOS CONVERSAR EU PREFIRO ARMAR EU JÁ TENHO FEITO PALESTA QUE FICAM MUITO INTERESSANTE QUE EU NÃO ENTRO FALANDO COISAS EU COMEÇO A FALAR A PARTIR DAS PREGUNTAS QUE VAM SENDO FEITAS E CONSTRUÍMOS UMA ESTRUTURA A PARTIR DA INICIATIVA DOS ALUNHOS MAS EU VOU COLOCAR SÓMO MOSTRAR O CASARÃO DO CARMO SÓMO QUE VOCÊS ESTÁM ESTUDANDO ESTO E PORQUE ESSA IMAGEM QUE NÓS ACABAMOS DE VER TEM A VER BASTANTE COM O QUE NÓS FISEMOS ENTÃO PASSO A SEGUINTE ESSO VOCÊS JÁ CONHECEM EU QUERIA MOSTRAR UM PASSO A PASSO ESSA PARTE DE TRÁS AQUI ENTRADA VOCÊS JÁ CONHECEM A SITUAÇÃO QUE ESTAVA NO MOMENTO QUE NÓS ENTRAMOS PODE PASSA PODE PASSA 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 ENTÃO ESTA CASA EXISTENTE NA VERDADE A PARTIR DESTE PONTO PARA AQUI ESTAVA TOTALMENTE DETERIORADA NÃO EXISTIA MAIS SÓ EXISTIA ESTE PEDAÇO FUE A SEGUINTE AQUI NO CORTE SE VE ESTO É O QUE EXISTE E QUE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO PIDIOU PARA CONSERVAR E ESTO NÃO EXISTIA MAIS ENTÃO ESTA PAREDE E JUSTAMENTE ESSE PONTO ENTÃO FUE A SEGUINTE BOM, AQUI TEM UMA COSAS QUE ES... NÃO, ISSO É PARA OS ALUNOS NÃO PODE COLOCAR NÃO, É BOM... OS ALUNOS NÃO COMO VOCÊS OS ALUNOS DE PRIMEIRO ANO QUE A VEZ SE PERGUNTA O QUE VOCÊ FAZ? EU FAÇO RESTAURO AH, COMO RESTAURO? RESTAURO ES UNA PARTE DA REHABILITAÇÃO Na verdade RESTAURO RESTAURO ES RESTAURO ES RESTAURO ES RESTABELECER ESTADO DE NIVEL CONCEBIDO ESSO APENAS ES UNA PARTE DA REHABILITAÇÃO ESSO DE FAZO RESTAURO ES UM MÓDO INCOMPLETO DE DIZER UNA TAREFA UNA PROFISSÃO QUE VOCÊ SE ENVOLVE ENTÃO O QUE NÓS FIZEMOS AQUI? OLHA LO QUE NÓS FIZEMOS NÓS ENCOSTAMOS AQUI ESTA ERA PEÇA INICIAL ENTÃO NÓS ALONGAMOS OS BRAÇOS ALONGAMOS OS BRAÇOS ALONGAMOS OS BRAÇOS ESTÁ VENDO AQUI? ALONGAMOS OS BRAÇOS ESTE BRAÇO CHEGA AQUI PORQUE AQUI RECUPERAMOS JANELAS DA SACRISTÍA DA IGREJA QUE ENTÃO ESTA ÁREA AMARELA ESE É O GRANDE SEGREDO ELE PASSA A SER PÚBLICA O SEA PASSARIA A SER PÚBLICA PORQUE ESTA OBRA NÃO FOI ACABADA FICOU SEM TERMINAR ESE PASSARIA A SER PÚBLICA ENTÃO QUI DIZER TEM UNA CONDIÇÃO URUBANA NOVA ENTÃO DONDE EU TENHO ESSAS FRENTES ENTÃO EU PASSO A PORTA ESTA FICARIA SEMPRE ABERTA E A ATIVIDADE QUE SERIA AQUI SERIA UNA ATIVIDADE DE SOCIAL QUE RELACIONARIA ESTES NOVOS HABITANTES COM O BAIRRO ESSA SERIA A LOGICA BOM LAMENTAVELMENTE QUE NÃO ESTÁ FEITO PARA PODER COMPROVAR A SEGUINTE ENTÃO PODE IR PARA A FILE AQUI ESTAMOS PODE IR PARA A FILE AQUI ESTÁ A RECUPERAÇÃO PODE IR 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 A SEGUINTE A TELEVISÃO COMO A PESSOA SE MEXE NO MEIO DE A PARTE CENTRAL BOM AÍ TEM MUITA COSA PARA CONVERSAR PERO NÃO VOU ENTRAR NESTO AQUI SE VE PERFEITAMENTE ESSA DIGAMOS ASSIM ESSA ESPÉCIE DE DE CUNHA QUE ESTABELECE UNA NOVA CONDIÇÃO URBANA A ESSE CORTEUR A SEGUINTE AQUI ESTO ES INTERESSANTE COMO ESTÁ INTERSECTADO AQUI SE VE A PARTE ESSA PRAÇA PÚBLICA DONDE AS JANELAS ENTÃO TOMAM UNA DIMENSÃO INESPERADA E ESTO TOMAM UNA DIMENSÃO DE LEITURA INESPERADA A SEGUINTE ESTO COINCIDE COM ESTE PONTO ESTO COINCIDEM COM ESTA EDIFICAÇÃO DO SÉCOLO XIX E ESTE EDIFÍCIO ALTO AQUI QUE FOI FEITO ANTES DAS NOVAS REGULAMENTAÇÕES BOM, PODE PASSAR ENTÃO, VAMOS VER ESTO ENTÃO, O QUE NÓS FIZEMOS? NÓS FIZEMOS NÓS FIZEMOS NADA MAIS NADA MENOS QUE O VASAR FEZ EM GALERIA DO FICI EM FLORENÇA FIZEMOS EXATAMENTE O MESMO ENTÃO, O SEA, O EDIFÍCIO NÃO TEM CORPO ENTÃO, O EDIFÍCIO O VASAR QUE FEZ? FEZ UM PORTAL NOSSO CASARÃO FEZ UMA ÁREA PÚBLICA E UM EDIFÍCIO QUE NÃO TEM FUNDO NÃO TEM CORPO ELE NÃO TEM CORPO ELE SE DILUI NA ESTRUTURA DA CIDADE ENTÃO, AQUI TEM ESTA, ESTA ESTA AQUI, AQUI ESTÁ A LOJA ESTA PIAÇA DA SENHORIA ENTÃO, ELE FEZ ESTO ELE FEZ, O SEA, ELE CONSTRÓI QUE É O QUE NÓS FIZEMOS? NÓS CONSTRUÍMOS UN ESPAÇO PÚBLICO DENTRO DE UMA ÁREA QUE ERA TODA MACIÇA COMO ERA AQUI NÓS CONSTRUÍMOS UN ESPAÇO PÚBLICO E ESTABLECEMOS ESTA ESTA, ESTA, ESTA ESSE PORTAL QUE DÁ A MARGEM DO VEIO AQUI SE VE AQUI ESTÁ FAZENDO UMA REFORMA ESTE FOI EXATAMENTE O MODELO, DIGAMOS O CONCEITO QUE NÓS USAMOS NO CASO ENTÃO É INTERESSANTE ANALISAR COMO VAZAR E FEZ ESTO AQUI SE VE ESTA FOTOGRAFIA ESTA FANTÁSTICA ESSA A CONEXÃO DOS ESPAÇOS QUE ES LO QUE NÓS PRETENDIMOS O QUE ESTÁ O SEA VOCÊ NÃO LÊE LUGAR NENHUM POR EXEMPLO A PROFUNDIDADE DESSE EDIFÍCIL NÃO TEM PROFUNDIDADE VOCÊ CONSTRÓI O ESPAÇO PÚBLICO O SEA CROMBLER ESSE O PRÓPIO CROMBLER O SEGUINTO ENTÃO VAMOS PASSAR PARA FINALIZAR O POIM É... 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 Santo Amaro Então, só vou mostrar Santo Amaro Só como... Como imagens um pouco... É... Eu vou fazer bem rápido, viu? Sete minutos Eu vou acabar... É... É... Santo Amaro Então, vamos lá Bom... Esta é a localização Podemos ir passando Esta é a situação anterior Aqui aconteceram vários desastres Tem... É... Inundações Nós... Outra vez fizemos... Analisamos a... A geografia É... 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 Então, quando constroem uma diferença desse nível aparece prédios de 4 ou 5. De 4 ou 5 andares A situação é esta, é... Sim... É... Sim... Esas... Aqui... É... Em cima tem uma rua formal... Né... Isto parece a Bosnia Não, aqui, a prefeitura teve que demolir isto porque morreram criança, foi numa chuva muito grande o córrego subiu violentamente e as pessoas perderam tudo, foi um desastre então a prefeitura veio com os tratores e simplesmente levou as pessoas a outro lugar e moriram tudo sim então, na verdade o córrego está aqui reconstruído em cima do córrego pode passar bom, aqui aqui, por exemplo, no anterior vemos uma coisa que se repete que aprendimos com o paraisófone ou seja, quando o anterior quando na mesma circunstância de posse de terra quando ele se encontra na frente de uma rua que tem guia que tem iluminação, que tem água o cara tem carro próprio pinta a fachada ele se apresenta à sociedade porque ele se sente partícipe digamos do coletivo o seguinte tivemos casos por exemplo o seguinte o seguinte o seguinte tivemos casos acho que é o seguinte de comerciantes que fizeram investimentos brutais mas isso porque estavam dentro desta rua perimetral do vale pode passar este, por exemplo este senhor aqui ele dizia você tem que sair você não precisa gastar mais dinheiro aquele cara morava em cima fez uma construção impressionante assim pode passar então a primeira coisa nós começamos com primeiros croques de fazer dar a ele uma condição referenciada ao bairro pode passar pode passar esta condição referenciada nós falamos bom aqui está aqui está o colégio a escola que tem uma quadra coberta eles usam essa quadra que já existe então aqui se foi feita uma remoção relativamente grande e na borda acompanhando a condição sem perder essa ligação da escola com a quadra nós fizemos esta construção assim estas são outra maneira de olhar estas são as remoções aqui são os primeiros exercícios de conexão digamos urbana por exemplo aqui acontecia assim a pessoa que morava aqui queria ir na escola que estava aqui ele não podia descer aqui era perigoso tinha que caminhar aqui um quilômetro para ir na escola então nós percebíamos que este nível estava em pontos se conectava com outro nível do outro lado então estas pontes eram uma condição extremamente interessante de poder estabelecer uma nova estrutura urbana em cima do bar seguindo bom aqui analisamos como faríamos essas conexões pode passar pode passar as pontes os passeios superiores aqui o passeio por exemplo pela topografia eu entro no passeio superior e quando eu chego a um certo ponto eu consigo atravessar para o outro lado do mesmo nível existe uma estes ingleses chamavam de topologia nunca entendi em matemática tentei estudar o que é topologia não sei o que é topologia mas eu sei fazer a topologia a seguinte então as estruturas metálicas são as escadas para notar que aqui eu penetro num parque que está no meio e aqui circulo aqui em cima aqui me junto com a rua e aqui cruzo para o outro lado então aqui existe estudos das volumetrias e de como a gente tenta ser solidário com as construções que estão em volta eu vou te mostrar isso aqui tem ali em cima tem áreas de churrascaria os portões de acesso ou seja eu acesso sempre pelo parque não pela rua dessa maneira tento evitar que eles façam condomínio fechado que vai acontecer essas são as peças metálicas aqui isto fizemos assim e não me pergunto por que razão o Milton Santos fala uma coisa bonita aqui o centro do mundo está em todo lugar o Milton Santos realmente foi nossa estrela guia isto fizemos em princípio com compostos da letra Paulo mas o engenheiro não quis está vendo aqui eu entro neste nível natural e chego a este nível que é a circulação superior mas este nível quando lá no fim ele chega ao chão então existe uma interconexão isto era feito com madeira artificial resulta que a madeira artificial custa mais caro que IP então bonito não então afinal acabamos colocando peças de concreto assim bom esta é uma imagem de como ficaria assim esta é uma imagem do projeto na verdade ainda por exemplo esta arborização não foi possível de ser feita porque na pressa da obra os caras cimentaram todo o piso de baixo e não deixaram os buracos para as árvores olha ele realmente dá para perder a paciência bom isto nós conseguimos fazer chamamos o como se chama o Tiago o Tiago é um grafiteiro muito conhecido internacionalmente ele fez um grafite fantástico aqui ou seja ele reproduziu o céu para baixo na verdade esta é uma ideia que nós copiamos da cidade de Lyon no de Lyon em Lyon existe uma coisa semelhante a seguinte bom isto pode passar não não vamos entrar nesta nunca vamos já está aqui está a visão aérea ainda está na construção aqui está aqui está nas entradas ao parque aqui as passarelas aqui tem a ponte e aqui está o centro o centro comunitário que não estava construído ainda pode continuar pode continuar por exemplo vou contar este 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 projeto foi não sem fazer lobby nenhum eu faço isso com certo orgulho porque nós fomos indicados para dois prêmios internacionais um de da universidade de Illinois e outro da universidade de Austria não sei como se chama universidade para dois prêmios internacionais e nos Estados Unidos estão vindo duas pessoas para ir na obra e fazer uma entrevista a gente não porque eles para dar prêmios se asseguram que estão dando prêmio a pessoa certa e ao lugar certo e vocês acreditam que que os vizinhos tamparam as nascentes porque porque aqui tem um córrego que corre entubado porque não tinha jeito como a gente vai sanear um monte de água corre por baixo pero tinha centenas de nascentes como vamos jogar a nascente no tubo de água que é um esgoto então fizemos das nascentes um córrego com 20 centímetros de água para não ter acidente que percorre todo o conjunto aí lógico se junta a criançada mas era para isso que não fizemos não fizemos para isso para que se junta a criançada aí os vizinhos que agora se acham que moram em um condomínio fechado que fizeram tamparam as nascentes com cimento dá para acreditar e isso se transformou num lixão assim simplesmente bom mas isso esse problema é é é um só é a ausência do estado vai fazer aqui alguma coisa aqui no passeio a prefeitura aparece em 10 minutos com um caminhão e joga tudo no lixo bom aqui os vizinhos fazem o que eles querem é a verdade isso bom tudo bem não isso pode passar não então já está não esta é uma ideia que falava hoje que estas ações podem seguir podem se repetir como elementos de infiltração bom obrigado pela atenção viu desculpem eu não passei bom cinco minutos a gente Ruben falou que a gente tinha estudado o sistema de espaço público do centro e eu achei curioso porque ele tinha lojas, não sei, ele tinha alguma atividade comercial que garantizasse que esse espaço público fosse público que não fosse fechado depois pelos moradores como esse espaço semi-público primeiro não existe espaço semi-público por amor de Deus é como dizer estou semi-grávido não existe ou está grávida ou não está grávida ou é público ou é privado ou é público de uso privado ou é privado de uso público mas não é semi-público por amor de Deus um espaço comunal um espaço que não é da família mas é público também um espaço médio todos juntos e é privado de todos se não não é não entende qual é a pergunta ele colocou uma coisa aqui para reforçar essa vocação urbana desse trajeto que estava abrindo no Carmo que teria sido interessante que o terro fosse comercial para impedir que os moradores daqui a 5, 8, 4, fechem você volta a ser uma coisa fechada isso pode ser fechado eu posso fechar essa rua aqui também tudo bem por que eu não posso fechar a rua? porque o poder público está presente é a mesma coisa se o poder público está presente e diz este espaço é público ele é público já está então se alguém põe uma coisa imediatamente prefeitura vem leva e limpa a área outra vez agora se você faz uma coisa com um sentido e depois deixa Deus dará então nunca vamos conseguir nada nunca ou seja eu sei que é difícil para o poder público estar presente em todas as áreas mas existem esquemas de proteção digamos aquilo que é público digo se isso não é possível por exemplo Heliópolis fizemos uma economia fechada aqui já estou ouvindo que querem fechar a área a economia fechada então antes de fazer o projeto tem o papo dos sociólogos que vêm e dizem não vocês não podem romper as relações sociais já existentes não sei o que da vizinhança e a gente sim pode deixar a gente tira de aqui e põe no mesmo lugar faz tudo igual agora o indivíduo que foi removido e foi recolocado no mesmo lugar em um prédio melhor ele não quer saber mais de suas relações sociais então nós não sabemos como resolver esse problema porque assim não querem mais saber ele quer ao contrário quer se separar do seu passado então esse é um assunto que tem que ser resolvido com o poder público ou seja os arquitetos não temos esse poder não temos o poder nós podemos estabelecer condicionantes espaciais e de funcionamento e de mobilidade de acordo com um objetivo social que tem que estar bem definido agora se existe esse objetivo social e você cumpre com ele depois alguém tem que policiar que aquilo se cumpra através do tempo porque digo se você também abandona essa rua o pessoal aqui ocupa essa rua em 10 minutos porque não ocupa não ocupa porque o poder público não permite eu queria perguntar uma questão achei muito interessante como a gente foi mostrada é uma coisa que eu não fiz atrás durante essa semana de arquitetura que teve aqui eu subi embaixo com a Elisabeth que ela mostrava que era um terro anagem e construção e não era um terro de localização de quadro que foi apresentado dessa maneira eu fiz um exemplo de o que está acontecendo em Manaus com os seus amigos quando eles estão perguntando todas as pessoas falafistas para construir um exercício então enfim fazendo terra-planagem também botando bolas dentro de canais e tirando tudo que é uma especificidade da cultura popular que era a edificação de falafistas que quando eu cheguei lá eu sou italiano na Itália quando eu cheguei em Manaus porque eu cheguei o mais frio era falafistas no lugar onde eu me sentia em beleza mas é bem incrível em que só é que eu estou aqui no sentido de construção desse espaço que você chegar no fim de repente você tem uma bracinha com você em cima do córrego de madeira que eles foram os próprios moradores onde tinha barro que eles fizeram uma vida própria paralela à cidade e em Manaus era a única parte que estava voltada para o Rio porque a cidade é construída ali e para dentro e as falafistas eram a única que eu estou a ele dar uma vida para o Rio pois é que a cidade inteira não aproveita então dentro da dezembro da construída e quando eu vejo a favela quando eu entro nelas tem a mesma sensação de estar em um vino ou em um planeta como o professor por exemplo acho que tem vários exemplos que eu tenho feito então nunca sabia isso aí que eu tenho paralelo acho que é muito legal é exatamente essa sensação que eu tenho é uma arquitetura popular que vem de uma própria história até para a falta de estado talvez mas que ela já se integrou ela já está ali formulada o que ele precisa é simplesmente ajudar esse espaço a se encontrar também então acho muito muito legal eu quero te dizer quando a gente mostra duas mãos desenhando nós extraímos digamos do próprio lugar elementos que podem são um bom modelo digamos para desenvolver e criar uma organização peculiar para aquele lugar peculiar mas com muito cuidado porque nós sempre tentamos separar aquilo que é como se diz patógeno como é patológico aquilo que é patológico aquilo que tem valor porque nós não usamos a estética da pobreza como modelo isso fica muito claro não usamos a estética da pobreza eu não fico eu não fico emocionado para ver as parafitas não não fico porque isso é um modelo de pobreza agora extrair daquilo algo que pode ser positivo então sim é possível tentamos separar muito bem do que é patógeno porque se você atravessa o Rio de Janeiro que tem uma cidade inteira construindo em Rio de Janeiro que tem uma prefeitura é toda sobre palafita que é para a excelência a palafita é feita pela prefeitura então o estado está presente onde não tem palafita é cultivado é cultivado então quando eu falo palafita as pessoas podem ser uma coisa toda desesperada não palafita é uma tipologia de construção típica que pode ser utilizada assim tanto as dois lados de Manaus é totalmente utilizada para viver é incrível linda toda pintada bonitinha com as maneiras bonitas as casas de sete dois andares não caindo e em Manaus você poderia trabalhar essa mesma tipologia em cima da barca do Rio Crest o Beste quando o Beste está fazendo um pouco de futebol quando o Beste e o Beste lá e não em vez de fazer ter que ter a planagem que é mais duradoura isso e você pode ficar com o seu cidadão então o que eu estou dizendo é o que eu estou dizendo que tem que focosa e não tem que manter a estética da pobreza da miséria mas a pobreza é diferente não considerar as mesmas coisas então claro tem que tirar o lado patológico mas eu acho que tem uma tecnologia suficiente para a gente conseguir manter a parte popular e a gente conseguir inadequar está bom através do plano diretor para os prédios que são ocupados aqui no centro e também para a região central hoje o plano diretor está sendo votado na Câmara de Vereadores e está se definindo várias áreas como o ZEIS e também está sendo definido que em algumas áreas aqui na região da Zona Leste existe uma escala de altura que vai ser permitido construir então vai ter ali uma determinada altura e não vai poder passar dessa altura devido isso ser estabelecido no plano diretor eu gostaria de saber qual que é a sua visão dessa política para a habitação de interesse social hoje em São Paulo não vejo que tem a ver altura com a habitação de interesse social habitação de interesse social toda habitação é de interesse social toda habitação para baixa renda para meia renda para alta renda pode ser com prédios altos perfeitamente não vejo qual é a relação entre prédios altos e habitação de baixa renda digo às vezes não é muito conveniente pela manutenção de elevadores e tudo isso mas depois também não entendo o plano diretor não entendo eu não participo das discussões eu só leio os jornais não é verdade não entendo como se discute a cidade e se debate o problema de tantos ontários aqui tantos ontários aqui tantos ontários aqui tantos ontários aqui eu não consigo entender não consigo entender o sea porque essa é uma maneira de generalizar a cidade que 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 leva a situações como na moca por exemplo desastrosas não de bairros que tem uma certa qualidade não sei o que e de repente aparece um prédio de 30 andares no lugar não algo surpreendente e além disso por exemplo tem uma uma coisa que a gente discutiu muito mas nós fizemos o projeto da moca e no fim esse projeto eu não sei em que situação está por exemplo lá tem água no subsolo então as pessoas que fazem fazem as garagens para cima então os as imobiliárias as construtoras tem bairros que são muito bonitos arborizados de escala baixa com serviço então eles dizem ah este é um bom lugar para fazer um negócio bom sim é um bom lugar claro o bairro tem todas as condições aí compra um quarteirão demolem o quarteirão fazem o embasamento de garagens fazem muros de 9 metros de altura porque são três andares de garagem e a relação com a cidade então ou seja ele vamos dizer vai a um lugar que é bom porque é bom para o empreendimento e ele é autodestrutivo porque ele digamos é é como é como um contrassenso ele faz justamente aquilo que degrada o lugar que ele acha que está bom então nós temos 20 soluções de como abrir espaço para para o investimento porque a cidade não pode ficar engessada você tem que abrir espaço para o investimento mas tem que abrir espaços de que maneira para você não degradar o que já está bom ou para melhorar o que de repente já está degradado mas esse é um trabalho também que não se pode fazer através das discussões de decretos e leis e números eu não entendo isso quais são os critérios que você utiliza no tema de altura e de densidade de seus projetos de moradia partindo disso que você está falando desses prédios enormes enormes de 30 andares que estão fazendo agora em São Paulo que não tem nada no terra de fato são separados pelos jardins de 20 metros da rua ou tem seus muros de estacionamento quais são os critérios que você utiliza nesse sentido sobretudo da altura e da densidade também como você decide quantos andares tem seus prédios de moradia ou as unidades a densidade as unidades habitacionais isso não é uma coisa genérica pelo menos para mim a gente pega uma área como aquela da Monca por exemplo e nós temos uma ideia que é a ideia das ilhas de crescimento então por exemplo nós pegamos olha aqui já tem por exemplo três edifícios absurdos então vamos fazer o seguinte vamos limitar esta área e vamos permitir aqui crescer o que quiser então fazemos uma ilha de crescimento nas outras áreas vamos limitar eles a outro tipo de crescimento então nós estabelecemos sempre relações com a largura da rua e os pontos de crescimento sempre tentando não engenhar a cidade você sempre tem que ter válvulas de transformação e de investimento porque a cidade vive a cidade é uma coisa viva então nós colocamos válvulas digamos de grande investimento com condicionantes urbanas muito claras por exemplo bom eu quero crescer mais mas eu posso ter por exemplo este embassamento tem que ter altura do embassamento do vizinho de frente e isto tem que ter uma largura tal que sombreamento não prejudica isto que está aqui mas isto pode subir até onde eu quiser por exemplo então tem um jogo este que é muito delicado e muito difícil de fazer não é fácil de fazer agora resolver a cidade e dizer aqui pode sete aqui pode dez aqui pode vinte aqui pode trinta isso é uma perda de controle total para eu entender mas a definição da altura não é é uma coisa difícil mas não é não é um segredo posso te dizer aqui quais são alguns mecanismos pelo qual a gente chega a definir por exemplo este gabarito então só mais uma pergunta esse o projeto do parque novo santamaro ele foi alvo na publicação acho que da revista projeto ele saiu na revista e coincidentemente eu trabalho na caixa e eu eu tive o trabalho de é que eu peguei a revista e copiei a matéria e levei para o escritório e mostrei para o pessoal e falei pessoal não é porque é público não é porque a verba tem um limite que a gente tem que fazer mal feito está aqui um exemplo de um bom projeto que foi feito salvo engano deu 100 mil por unidade não foi ou foi 120 mil 75 mil mas tinha foi 75 mil né então por aí não me lembro bem não é um valor que está fora do Minha Casa Minha Vida por exemplo então eu levei coincidentemente eu tinha levado esse projeto para mostrar para o pessoal hoje o poder público nós estamos tendo hoje uma exigência de normas em que se insiste em que qualidade de arquitetura e custo baixo se faz se você respeita duas normas esta esta e esta isso é uma mentira isso é uma mentira isso ocasiona uma dificuldade para fazer projeto eu trouxe aquilo que nós estamos fazendo aqui na como se chama Renova São Paulo não vou mostrar agora a Renova São Paulo aqui como nós tentamos por exemplo obter um diferencial porque ele faz a norma a partir do H eles tem na cabeça isto acha que habitação de interesse social é isto então faz a norma para fazer isto eles não falam isso quando você lê todas as exigências eles te levam a que você construa sempre o mesmo sempre o mesmo então tem milhares de construtoras que estão fazendo isso olha eu fui a uma reunião me chamaram do Ministério das Cidades em Brasília e tem construtoras lá que mostraram os projetos que estão fazendo assim quatro mil vendas quatorze mil vendas eu eu levantei e falei olha eu estou horrorizado como é possível que o Ministério das Cidades está permitindo fazer estas barbaridades no Brasil eu falei isso então apresente alguns professores de aqui eu tive que dizer olha se manifeste não se manifestaram outros tinham outros de Rio de Janeiro também vieram me dizer olha está muito bem para você me jogaram na fogueira ninguém se manifestou eu me manifestei não era uma vergonha absolutamente uma vergonha em Brasília está se fazendo conjuntos assim cinco seis mil casas que são essas coisas que estão fazendo na China bom eu não sei não entendo do que o Ministério das Cidades está fazendo não entendo agora a pergunta é assim como é como é que a gente consegue vai criar esse atalho esse caminho entre bom eu tenho que te mostrar o que estamos fazendo no projeto como estamos conseguindo do pior extrair o melhor é um esforço olha você não imagina o esforço que nós estamos fazendo para poder extrair daquelas limitações extrair algo que você diz bom bom está razoável não o senhor acha que está faltando um esforço de classe da classe arquitetônica se impor mais porque eu lembro no começo do programa chegou-se assim algumas entidades de arquitetura se manifestar e tudo mas isso logo foi debelado e esse outro lado tomou conta totalmente então eu não consigo enxergar como ligar esses dois pontos os bons projetos ao financiamento bom por exemplo existem máximo três tipologias ó dá vontade de falar um palavrão então nós não fizemos uns milagres com três tipologias fizemos uns milagres que eles estão eles mesmo dizem como vocês conseguiram fazer com essas três tipologias tem quanto e quarenta metros quadrados vamos ouvir a música eu sei que você vai ouvir a música e você não vai querer ver a psicologia eu pedi para a Mariana coletar Schubert 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 compus trezentas canções e e na verdade muitas músicas como esta que vamos ouvir todas as canções são possíveis de ser transferidas a um instrumento solista porque porque a a escrita é a mesma precisamente então esta menina que se chama Camille Thomas com Beatrice Berrou são duas que são francesas são belgas elas estrearam o ano passado e eles tem agenda até 2016 elas tem mais ou menos você deve ter 27 anos 24 a 28 anos então ela tem um o que é interessante realmente o Youtube tem uma caixa de surpresas e é um tesouro o Youtube é um tesouro primeiro para quem gosta de música é um tesouro porque você pode fazer o seguinte você pega esta essa peça e você compara com com 30 40 intérpretes anteriores e diferentes então antes para fazer isso você tinha que comprar 6500 discos e comprar a Nova York Paris que não conseguiria comprar música então agora você acessa a elementos de comparação então quando você compara por exemplo esta interpretação com interpretações anteriores você fica realmente espantado como esta coisa feminina na interpretação é absolutamente diferente e acho que essa esse os solistas homens tem muito poucos praticamente passaram um segundo plano é uma coisa curiosíssima não mas mesmo em instrumentos em instrumentos insólitos como trompete por exemplo como como se chama Esperança Spalding vocês viram Esperança Spalding não ele primeiro tem uma formação erudita que é fundamental e é uma contrabaxista insuperável insuperável que é que é que é Amém. 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 Não, seria interessante falar. Nós... Nós... Até um tempo atrás, às sextas-feiras, no escritório, a gente ouve música. Você conseguiu participar, não é? Não, às sextas-feiras no escritório. Nós fazemos um concerto, às vezes, no fim da tarde. Eu acho uma coisa fundamental. Por exemplo, quando tem um concerto importante, o escritório compra a entrada para todo o escritório, e todo o escritório vai na Sala São Paulo a ouvir. Nós fomos ouvir a orquestra de Venezuela, aquela dirigida por aquele rapaz jovem, não me lembro da Bolívar. Sim, esse é o Bolívar. Uma interpretação surpreendente. Tocaram Shostakovich e Beethoven. Realmente derrapiaram os cabelos. Tinha 14 contrabaixos e tinha dois timbais, que eu nunca tinha visto. Uma orquestra de mais de 200 integrantes. Um espetáculo realmente impervível. Duda Mel, o Duda Mel, não sei. Gustavo Duda Mel. Que ele conseguiu, de um país que não tem tradição musical, não? Conseguiu montar uma orquestra que hoje toca em todos os palcos do mundo. Bom, alguma outra pergunta? Ou damos encerrado? Damos encerrado? Aplausos. 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 Aplausos.